Vamos ver, eu tô vendo que eu vou vender as minhas, não tem ninguém pra trocar cartinha comigo, vou pegar de novo. Obrigado. Ellie, veja se tem algo que possamos usar. Tudo bem. Me fala esse áudio do jogo tá bom pra vocês, tenho uma fortuna de... Tacas melhoradas. Interessante. Deixa eu ver, tá carregado. Aqui não tá, deixa eu carregar essas armas aqui. O meu filho não foi caminho patrão, obrigado. Um pedaço de pau. Ah não, esse daqui é de ferro mesmo, vou pegar o cano aqui. Aqui tá carregado? O arco é de boa, manda com o arco na mão. Vou pegar esse aqui. Mandar pelo PDCS, quer comprar caro não. O cara quer vender produto do CS, é tudo caro. Você tá me mandando mensagem. Deixa quieto, deixa quieto. Tem mais nada aqui? Não. Encontraram tudo? Tudo bem. Tá, Ellie, vamos. Não deixem a porta aberta. Beleza. Temos que ir até o outro prédio, subindo as escadas. Vamos! Só fique comigo. Eu não acredito que você concordou com essa palhaçada. Você devia ter deixado eles para trás. Que isso? Você não tava brincando sobre ele. Ele é uma figura. E que problema você se meteu? Onde está a Teth? É um trabalho, só uma entrega. O que vai entregar? É essa piada? Haha, foda-se também. Espero que você saiba o que está fazendo. Esse cara tá brincando. Pra onde vamos, Bill? Meu outro esconderijo. Tá mais pra arsenal. Espera aí. Achei que a gente ia consertar um carro. Nós? Sabe consertar um carro? Bill, só... Como eu disse, Precisamos de coisas do outro lado da cidade. Eu nunca vou pra esse lado porque está cheio de infectados. Vamos precisar de mais armas. O Bill não gosta da última de criança, pô. Opa! Olha... Aqui não tem nada. Não tem nada. Não tem nada... Não tem nada. Isso mesmo sem parar. Se não conta. Será que esse taco é melhor do que a barra do cano? Não tem nada. Não sei, pois é... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Shhh! Tem uma aqui dentro. Eu estava querendo arrumar. Relaxa. Você não respondeu a minha pergunta sobre a Tess. Achei que vocês eram inseparados. Estou ocupada. É claro, ocupada. Parece que tem problemas no paraíso. É alguma coisa assim. Só muda comigo. Caralho. Vamos lá. Ixi, já estou vendo um lá. Cadê ele? E por que você não conserta um desses carros? Nossa, você é um gênio. Todo esse tempo, por que eu nunca pensei em consertar um desses carros? Ah, tá. Não seja babaca. Os pneus estão podres e as baterias mortas. Você terminou? Não quero nem pensar em como os motores estão por dentro. Só os militares fazem bateria. Ah, tá bom que atire. e aí 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 e eu também achei que tinha armadilha tipo e explodiu o maluviu malatinha e e aí 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 a caraca que bagunça e aí e aí e aí e que bagunça E aí pera 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 eu tenho que ficar de olho naquele no instalador tem que ficar de olho no instalador que está atrás de mim é só não morrer E aí E aí a porra de instalar dúvida 3 de mim aqui calma aí E aí Tu fica quieto aí, menino. Morreu. Ela jogou uma garrafa. Eu acho que foi. Sabe o que isso significa? Tá cagado. Porra. Gastei minhas balas. Deixa eu ver se eu acho algo aqui. Um tijolo. Eu acho que ela jogou uma garrafa. No desespero, eu não vi nada, menino. Você escolheu um lugar e tanto pra morar, hein? Por pior que seja, pelo menos essas coisas são previsíveis. Deixa eu ver se eu faço algo aqui. Você deveria entender isso. O que que é isso? Nada. Vou fazer mais um desses. 55. Caraca, eu já tenho 55. Oxi, eu não upei. Ah, eu acho que eu não dei o save, não. Eu achei que eu tinha upado. Eu não salvou. Não, é, ó. Vambora. Você acha que esse portão segura eles? Eu tranquei eles, não têm a chave. Se eu tivesse como pegar aqueles infectados de fininho, mas eu só fui andar um pouco e já vieram para cima. Inteligente. O porão. Vamos por aqui. É aqui. Você, não toque em nada. E você, feche a porta. Coragem. Não. O que? Preciso de uma arma. Não, não precisa. Joel? Eu me viro, sozinha. Não. Olha, fica aqui. Certo. Eu vou ficar esperando vocês dois me matarem. Esse é o pior trabalho que você já aceitou. Está lá em cima. Como é que a Tess topou essa missão suicida? Foi ideia dela. É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava. Mas que se dane. Sério, você tem que levar essa menina de volta. Eu não posso levar ela de volta. Então manda ela passear, procurar seu caminho. Eu vou te contar uma história. Era uma vez. Uma pessoa de quem eu gostava. É um parceiro. Alguém que eu precisava proteger. E nesse mundo, isso só serve para uma coisa. Matar você. Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei. E percebi que tenho que ficar sozinho. Deu, olha, não é assim... Bobagem. É assim sim. Ei! O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só estou arrumando as suas revistas. Não. Mexa. Que droga. Se você continuar bancando a babá por muito tempo, vai acabar se dando mal. Podemos continuar logo com isso. Toma. Agora vamos continuar. Eita que agora tem uma doze. Ela fica junto dos arcos. Tá olhando aí. Deixa eu explorar aqui, né? Vai que eu acho algo. Um pedaço de pau. A gente veio dali de cima. Ele vai querer que a gente vá lá. Não tem como dar uma olhada aqui? Não tem como dar uma olhada aqui. Briseu na luz, né? Nossa, tem mais de uma olhada aqui. Olha a igreja. Piano. Piano. Aqui tem coisa, ó. Opa! Guilhete de bombas. Não esqueça de marcar os locais com bombas. E aí então, né? Cheio de vidro. Ai, tá fechado aqui. Opa! Eu esqueci que dá pra fazer isso daqui quando eu quiser voltar. Acho que não tem mais nenhum lugar pra olhar não. Não, não. Legal. Deve doer. Principalmente pra guardar com todos esses pontos do lado de fora. Cara, tava um lá levando uma surra do recorde. Caraca, os cara tava um ainda. Dois equipamentos. Cara, e Hit, eu tô pensando em fazer uma coisa. Mas eu vou esperar chegar a minha plaza de vídeo. A cada semana uma caravana militar passa pela cidade. Fazer um... Uma jogatina. Enfim, há alguns meses, eles estavam passando e foram atacados por uma horda de infelicidade. Eles cobriram todo o canhão. Peraí, peraí, que eu me perdi no que eu tava falando. Fazer uma jogatina de arque e com... Tipo do zero, assim. Começando do zero, sobrevivendo. Com todos os infectados nessa parte da cidade. E ver até onde a gente vai. Então eu preciso do carro. Se estiver danificado. Não. Esses caminhões são como tanques. Ele está lá parado. Pode funcionar. Cara, fazer faca. Faca é bom. Ela não gosta desse tipo de jogo, pô. Eu já tentei já fazê-la jogar, ela não quer. Ela não curte. Tem que ensinar por mais um dos baralhantos. Tum... 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 Tum. Deixa eu ver se eu consigo pegar agora. Ei... Pai, guarda esse negócio, que porra é essa? Tama é essa tesoura. Onde é que ele foi? Mas o DUT estável topa, não topa, Jinx? A mesa, eu vi, eu vi, eu vou lá, eu só tô pegando as coisinhas aqui antes. Ah, o DUT estável topa. Então, jogar um joguinho de sobrevivência, assim, vai jogar valendo, tipo, começado do zero, com nada, sobrevivência mesmo, cadê a mesa, velho, olha, então a gente joga, a gente vai fazer uma jogatina, velho, arma longa, pistola, e como melhora o arco, arco o arco é bom, melhor, se bem que eu só tenho pouca flecha, né? Então, o Raft também seria interessante jogar o Raft também, mas porra, esses amigos eu não sei, que a gente chama para jogar e some, né, arruma a namorada, né, esse povo que arruma a namorada aí. E pior que o save do Raft, e o save do, do outro lá, o do encolher as crianças, tá tudo em outro FPC, o do Raft, tá no do Brenner, e o do outro lá do, tá no do, ninguém, a gente não tem, a gente tava jogando pirata, Raft, eu não tenho Raft nem namorada, tô por um bom caminho, então, a não ser que a gente comece do zero, tinha outro jogo que eu acho que deram na Epic, que também era de sobrevivência, eu acho que é parecido com o Raft, mano, tô na dúvida do que que eu upo aqui, velocidade não, velocidade de recarga, mas quando vou mexer no arco não, vou mexer nessas outras armas, recarga, mira, mira que é bom, cara, 35, pra que que eu tô sem alicate, tô sem alicate, não, todo mundo solteiro aqui, todo mundo solteiro, da comunidade, só tristeza, mano, faz parte da vida, né, é porque assim, Hit, antes a gente sempre jogava, né, tal, tinha o Leo, Brenner, todo mundo, pega o Xiante, olha esse cara, todo, todo mundo, foi arrumando namorado, foi sumir, a gente foi ficando assim, mano, tipo, e agora, bora jogar, tá no save do outro carinha lá, aí o carinha não aparece mais, é foda, viu, como é que isso, gente, cara, eu não sei se eu upo pistola ou revólver, velho, mas não é só a mesma coisa, né, tipo, ai, tô maluco, esse daqui é bom ou pra recarga, eu não sei quantos alicates eu tenho aqui, não tá aparecendo aqui pra mim, tem a parede que você quiser, deixa a roxinha aqui, é, tá porra, aumenta a capacidade desse aqui, agora acabou, é isso, deixa a roxinha aqui, é, tá, e já tem pouca pessoa, todo mundo que arruma namorada, some, cansado já dessa vida, a roxinha sujou no tempo da, da leve da lua, roxinha, as vezes eu não queria entrar com meu nome rush, é, porra, hoje eu vou interpretar outra pessoa, tinha um capitão rush, tinha, a roxinha, tinha outras, eu não lembro o nome dos outros, vou dormir, vai lá mano, boa noite, cara, boa noite, boa noite, boa noite, eu vou acordar umas cinco e meia também, mas ainda vou jogar mais o tempo, até umas meia noite, meia noite e meia, porra, acho que tu também, né, tu vai acordar cedo também, não voltou tu aos aulas, vamos, você não precisa ver essas coisas, já vi piores, então tá bom, mas toma aí, toma aí, eu acho que depois desse portão, é tudo novo para mim, deixa comigo, tinha coisa aqui, vocês ouviram isso? fiquem quietos, qual é o botão que eu escuto? esse aqui, pra não falar com o teu, eu tenho aqui, olha esse cara ali, aqui e a Val, não sei quem é, vou tentar parar no arco esse daqui, é instalador, equipa, eu vou ali no dia 20, atendi, oh, porra, fica parado aí, cadê? mano, não quer mais vir, peguei, dá pra pegar o arco, né, quer dizer, é flecha, não, não queria mesmo, eu tenho que ver se a outra ali, não quebrou, mas eu tenho que matar esse aqui, olha, eu só vou pegar flecha, não dá, não dá, puta que pariu, por onde é que eu tenho que ir, moço? é por aqui mesmo? eu não queria, ai, 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 lascou, ai, lascou, ai, 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 e é que fazer mais facas eu tenho duas agora chamar flecha que eu vi aqui embora e no eu tô com uma ideia eu vou botar aquele negócio ali vou tentar atrair eles será que isso aqui mata eles caralho que vai vir aqui mesmo que isso bê e aí a gente agora cadê tem um ali cartinha a mais tá ali tá ali tem outro ali a porra deu não tem outro caminho melhor ver eu tenho nada aqui olá dois eu posso tentar eliminar os dois na bomba e eu consigo botar essa bomba no chão não peraí peraí cadê o outro ali eu vou fazer o seguinte calma lá eu vou atrair eles ali o que que eu quero importante ó há perdão e mudou muito certo não e aí e aí e aí e aí e aí o objetivo é hoje 2 né e aí e o objetivo é os dois mais um aqui. Agora acabou. Ah velho. Seriam. Eu tenho umas garrafas? Não. Não tem nada aqui para me jogar. Vai ser ao menos um tijolinho. Eles não se aproximam mais. Eu sei moço. Aqui. Jogar ele. Ah é? Ele vai ver. Eu vou jogar a Ler. No meio dos bichos. Cadê o Atai? Joga bem ali. Pegou os dois. Ela encaixou ali em cima. Muito bem. Ela encaixou bem aqui. Ainda tem tristeza. Verdade. Caraca, encaixou bonito aqui. Espere. Tem uma chave para esse portão. Calma, calma. Cadê o Bill velho? Ele foi por onde? Estou indo. Ele subiu ali, foi? Eu não vi para onde que ele foi. Caralho, por onde que ele foi velho? Ele sumiu. Oxê. Ele está aqui. Deixa eu pensar. O que eu posso fazer? Posso tentar? Será que se eu pegar um, faz barulho e atrai o outro? O que eu posso fazer? Caralho, precisava disso não. Não pare. Pega aquele ali. Pega aquele ali. Você não estava brincando sobre esse lugar, né? Tem que me encontrar? Eu tenho uma casa ali. Opa, está lá. Tem uma casa ali? Tem uma casa ali. Eu não tenho muito recurso para encarar esses caras, deixa eu ver se eu consigo passar direto aqui, eu já ia falar, tem gente, mas não, era só um pobre de um infectado, caralho, tem um monte. Ah, vou, vou muito, porra, não consigo usar isso. Caralho, que tenso. Caralho, que tenso. Eu não sei se a gente está indo pelo caminho certo, mas eu estou indo. Porra, tem instalador ali, eu não tenho faca, nem dá para fazer, se aquele porra ali me Peraí 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 Peraí, eu não tenho falta de eu tenho um pau tenho com certeza mas não serviu para muita coisa não o maluco tá vivo ali ainda o que é o que é o outro caminho tenta pela casa ele por cima é meio foda passar aqui e o estalador tá indo lá para casa é engraçado como ele vem e fica encolhidinho aqui perto do Jill toda vez que eu paro aqui no negócio olha não sei se dá para passar sem matar eu acho legal esse detalhe Zinho e você que fica ali protegida eu Tu não fez isso Ele quer pegar você Tu não fez isso Eu atirei nela Se vocês me dessem uma arma Eu podia ajudar a matar esses desgraçados Porra Era só esse corno não atirar Se ele não atira A gente não tinha gastado Recurso Agora já foi né Já limpou aqui Bora embora Limpou mesmo Aquele tiro lá Com certeza eu pego na ele Ela tentou esquivar Ela corre pra frente De onde eu to atirando Aí não é complicado Foi muito short Ela é imune a tudo Essa menina Matou eles daqui Eles foram Foram pro carro Eles correndo Ele tá correndo pra onde Eu vou aproveitar Eu vou embora Deve ser horrível Ficando o tempo todo Então Bill Eu preciso saber Pra onde a gente tá Você deveria ir na frente Tu não vai atirar em nada Aí né Olha a flecha Nice Tá ali em cima Dá pra dar uma olhada Dá pra dar uma olhada aqui Acho que é aqui Por aqui Está amarrada do outro lado Porra E se passarmos por aqui Mas que droga Joel você decide Tem como ir no outro lado Tem como ir no outro lado Ele deve ter Um colchão É ele Tu vai ter que passar aqui Cuidado É claro E tu não devia ter atirado Naquela hora Eu tô com um arco E eles estão paradinho E eles estão paradinho Pega esse daqui Pra acertar na cabeça Vai ser foda Foi Tem mais lá dentro Tomara que não tenha estragado A flecha Não Peguei Três flechas Depois nós toquem Tem mais um ali Tem mais um ali A flecha A flecha Está ali No chão Eu ia falar Que perdi Vou tentar matar Esse daqui Só pra garantir Que não vai dar merda Fita 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 Eu acho que eu consigo fazer uma faca Ainda tô com uns três arcos Ainda Deixa eu ver Se tem coisas Segundo andar Fechado Bill não atirou em ninguém Cadê ele Ah tá ali Toma esse ritmo Quem deixou isso aqui? Você tem amigos na cidade? Não Mas eu sei Quem pode passar Por aqui A escola é do outro lado Dessa casa Vamos entrar Vamos ali Calma Pô Tô olhando aqui Vixe Volta pra Nossa Eu tô meio Sustu com ele aqui Me ajude com isso Calma aí Calma aí Vou dar uma vasculhada aqui Olha aí Bill tá de hacker Olha aí Cheio de recursos aqui Pô Cara quer ir embora Tem até segundo andar Cheguei naquele ponto que eu tô cheio de bala Eu só consigo levar sete Porra Então tá Olha o quartinho das crianças Tem uma bola aí Diário do garoto A escola tá fechada Sem missão Bom pra mim Tava brigando Tal Mãe dele quer ir embora E para o irmão Mas o pai diz que é seguro O pai dele brigou com ele Diz que a notícia são besteira É só uma gripezinha Né Se esses caras falam Né Acho que meu pai ficou mal por ontem Meu pai ficou mal por ontem Caraca tem uma história aqui Consolando a mãe dele A tia morreu O policial de onde se passou 15 de outubro O pai precisaram sair da cidade Acho que é mentira É Eu acho que é mentira dele mesmo Não voltar até agora Ei Você tem um tempinho? Claro Cheguei Qual foi? Porra Ela só quer conversar Cara Não tem nem opção Para dar hoje Eu tentei Eu cheguei lá perto Não tem Não dá opção Para falar Deixa eu abrir aqui Ixi O que eu disse Lá está o caminhão Na frente da escola Vem ali Vamos É E tem mais coisas na frente também Tem um montão deles lá Tente não fazer barulho Fazer o possível Olha Tem pouca bala para a pistola Seis Acho que desse daqui Eu tenho mais Não tenho nove Caralho Tem zumbi para todo lado Zumbi não é infectado Tem mais zumbi aqui nesse jogo Mano Tu não vai atirar Né cara Pelo amor de Deus Tentamos Ili veçora Eu Ili veçora Ili veçora Ili veçora Ili veçora eu vou tentar pegar é que eu tenho outro vindo ali Oxe, é indeciso Cadê a guria? Eu vou ter que eliminar esses caras Pois é, eles dão no braço Eu vou tentar no braço Eu acho que ele chega aqui mais um pouco perto Caralho, tu não vem aqui não, né? Solta ela, porra Calma aí, mano Tem que ser uma mão Não matei a porra Mano Coito problema Caralho A gente só tinha que... Aí o cara chama o instalador e a gente morre Aí depois ele não sabe porque ele morreu A minha vida como ficou na merda E agora como é que passa aqui? Olha, ele era por aqui, dava pra mim vir por trás aqui, tranquilo Caralho 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 Sai! Isso foi mais fácil do que eu pensava. Eles devem estar escondidos em outro lugar. Vamos testar nossa sorte. Como entramos? Alguém deixou uma escada no ônibus. Me põe lá em cima e eu jogo ela pra você. Vai lá, vai lá, vai lá. E aí E aí E aí e vai cair não pô e não morra lá em cima obrigada E aí E aí E aí e que guarda essa 12 para o caminhão para os instaladores começar a usar pistola não um dos outros aí foi mal ele por de uma bicuda E aí E aí eu sei porra porra milagre Caralho. Caralho. Vamos entrar por trás. Vocês dois, me sigam. Vou tirar a gente daqui. Como quiser. Pode correr, porra. Ah, eu tenho um arco. Dá pra eliminar isso daqui no arco. Se ela não sai da minha mente. Porra, a filha te decide. Cuidado! Como eu errei esse tiro, velho? Tava com a mira em cima. Quer saber? Foda-se, né? Fazer o seguinte. Ela vai andar ali pro outro lado. Eu vou esperar, eu vou tacar esse negócio nos dois que tem ali. Caralho, eu tenho muito. Caralho, eu tenho muito. Caralho. Isso, vai. Isso, queima. Nem precisava, né? Começou a pegar fogo neles, né? Ah, lá. Gastei dois à toa. Ah, droga. Não tem como fazer mais um. Deixar um desse. Não apresta, porra. Veio. Um pouquinho. Pode pegar um pouco. Tem só um, né? Aqui em cima. Vai. Nossa, eu jurei ter escutado... E aí 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 Tem que ir na faca nesse, eu tenho faca E aí 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 Mas vai ser por uma boa causa Queima, queima, queima Isso Boa E aí Deixa eu ver se tem algo aqui Quebrou a flecha Deixa eu só trazer de volta aqui, ó Vamos Pra cá Agora eu não tenho nada Parece que tem um caminho no fim do corredor Vem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Último de nós E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cadê o mistão? Eu quero tentar... Ai, filho da mãe, eu quero tentar fazer o molotovs, uma bomba também é bom, ai, cadê ele, sai daí, olha, . . . . . . Cid Oi Caralho Caralho Ele está infectado a muito tempo Nós o chamamos de Baiacus Baiacu Com certeza Baiacu Que nome ruim Não, Baiacu É o nome É o nome Vem Baiacu é um nome forte Ainda tem mais? Se eu chegar assim no cara Qual é teu apelido? Meu apelido é Baiacu Porra Uma palavra forte, sabe? Baiacu Não é a agenda vermelha, pois é Somos altos fáceis aqui É que eleis Vem É que eleis É que eleis É que eleis Onde é que ele foi? Cadê ele? Me deixaram aqui. Foram embora. Ah, essa porta vai proteger. Você conhece esse cara? Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim. Ele tem mordidas. Aqui. E... Acho que não queria se transformar, então... É, acho que não. Ah, que se dane. Oxi. Olhem o que eu achei. Tem um pouco de combustível. É o mesmo carro, né? É o mesmo carro que usaram na série. A bateria esvaziou, mas as células estão bem. E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro, o alternador carrega a bateria. Você acha isso? Olha, você queria um plano B. É o melhor que temos. O que vocês acham? Deixa eu dar uma revirada aqui, né? Tem que reabastecer. Então, você vai roubar minhas coisas e fugir? É isso, Frank? Dá uma olhada aqui, para vocês. É uma boa ideia. E avisa quando estiver preparado para terminar. Eu dou um toque. Bora ver se acha que é um Golonga a cara. Está irreconhecível, já que é. Nossa, bastante coisa, velho. Deixa eu ver se eu faço logo. Acho que está até ali a carta. Tenho duas facas, não preciso. Tenho aqui também bastante. Não vai dar de fazer. Eu tenho só metade. Eu tenho muita coisa pela metade. Acho que é aqui. Bora. Caralho. Caralho. Nossa. O deck não... Não estava muito. Do jeito. E aí, eu entrego para o Bill isso? O que tu acha? Entrega, né? Preparado? Peguei, mano. Eu encontrei isso ali e... Fica para você aqui. Isso é o que você pensou. Bom, basta se ferrar também, Frank. Seu idiota. Pronto para ir? Vai ficar bem com isso? Tá bom, sem problema. Tá fazendo um bom trabalho. Queria que soubesse disso. Não vou deixar você na mão. Tá. E é hora de empurrar. Bill, vamos resolver. Amizade. Fria, viu, filho? Fria. E aí, vamos tentar de novo. Não se distraia. Ok, doutorado. Vai esquerda. Merda. É igual. Aí, ela mete o pé, né? Mano, eu não vou empurrar ainda não. Vou... De novo o bilhete do Frank? Vamos ver se não... Eu vou pegar esses malucos aqui primeiro. Tinha mais um. o outro tá pega esse aqui O que é ele? Sai dela, Bill! Onde saiu esse bicho? Não! Voltem para o caminhão! Bora, Bill! Queremos ir mais rápido! Porra, Bill! Caralho! Ajuda! É contigo, ele daqui para frente. Só vai! Porra, peraí! Venha, venha, venha! Ai, ai! O que é ele? Caiu! Não temos muito tempo! Volte a empurrar! Bora, 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 bora! Bora, Bill! Você realmente estragou, meu tio! F***! F***! O cara tem arma ali! Pera, pera, pera! Ajuda aqui o Senna! F***! Mano, ele se esquivou! Tu ouviu isso? Ele abaixou na hora do tiro! Você realmente estragou, meu tio! Tá sabendo, não é? Gente, do outro lado! A esquerda! Tualmente! 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 Eu acho que ca... Por que você foda? Cadê? Levanta! Sua praga Levanta porra! Agora ninguém quer levantar. Legal. Ninguém mais levanta. Você realmente estragou o meu dinheiro? Tá sabendo, Ledio? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Vamos levar-los até o rumo. Deixa eu só recarregar isso. Aguenta ai viu? Eu não vou levar a mão. Não vai levar-lhe? Mas que não vai levar? Não é? Não é isso? Não é? Não é? Onde você tem que ser? Não é? Vamos.. Vamos entrar no caminhão. Ai, caralho. Ai, caralho. Vai, vamos, pisa. Vai, mete o pé. Ai, ela bate. GG, Bill. Porra. Aqui está bom. Pare. Não desliga o carro, tá? Ai, é daqueles carros velhos que o motor apaga sozinho quando para. Tem um ódio quando isso acontece. Você não vai aguentar. Tem que ficar pisando no acelerador pra não deixar apagar. Toma. O que é isso? É impressionante, mas muitos carros ainda tem gasolina. Obrigado. Olha, Bill, sobre o seu amigo lá... Motorista demais, né? É muito difícil. Eu... Estamos quietos? Estamos quietos. Então, agora, cai fora da minha cidade. Então, o que é isso? Ousco do Bill, é. Ah, cara. Vem cá, você não ia dormir? Ok, eu sei que não parece, mas essa história aqui é boa. Só tem um problema. Bem aqui diz, continua. Odeio suspense. Onde você conseguiu isso? Na casa do Bill. Ele tinha um monte de coisas jogadas. O que mais você pegou? Aqui. Isso deixa você nostálgico? Bom, na verdade, isso não é do meu tempo. Mas é bem legal. Nossa. Bom, é melhor que nada. Ah, acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje. Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes. Ellie, isso não é pra crianças. Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Só que isso faz, só... Espera aí, eu quero ver por que tu fala um tanto sobre isso. Ah, por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho. Tchauzinho. Sabe uma coisa? Isso não é tão ruim. Por que você não tenta dormir um pouco? Eu nem tô cansada. Por que você não tenta dormir um pouco? Você não tenta dormir um pouco? Pagou. Pagou. Ah, não. Que ótimo. E agora? Por favor, me ajude! Nós vamos ajudar ele? Coloca o cinto aí, Ellie. Mas e o cara? Ele nem tá machucado. Caramba! Ganhou o carro e perdeu o carro. Eu tô bem! Então saia rápido! Me solte, seu covarde! Joel! Ui! Ai, 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 ai! Meu biscoço não! Meu biscoço não, cara! Tomou o zé cuida, cara. Borde ele. Ah não. Eu não fiz isso. Ninguém é um otário. E o rádio é... Headshot. Ai, cacete. Boa, Elio, boa. Ai, 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 ai. Em cima do ônibus. Toma. Última bala. Ai, ai. Boa, Elio, boa. Tem mais. Cadê? Ai, cacete. Ele tá de 12. Ele tá de 12. Então, bora. Tem quantos ainda? Cadê a guria? Tá ali. Tem mais. 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 Deixa eu ver se o corpo deseja maluco aqui. Não tem nada. Não tem nada. Com certeza não vamos para esse caminho de novo. Cadê ela? Por onde ela foi? Cadê ela? Tu viu para onde ela foi? Ah, ali. Deixa eu ver se tem nada aqui atrás. Tijolo. Eu tenho que lembrar de fazer isso. Daquela hora eu estava correndo do bichinho assim. Eu podia fazer isso aqui. Deixa eu ver se tem coisa aqui dentro. Tem coisa. Nada. Calma aí. Calma aí. Vou fazer um molotov. Uma bomba. Ela passou pela porta que eu nem vi. Tchau. Tchau.